Vamos que vamos agora para o canal do Tinga de Zil saindo aqui da cidade do Icacim, pessoal. Está aqui em Alagoa. Peço que você escute por partir desse momento, deixe o like aí para o atalho de ser mais um canal do Tinga de Zil. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui a L-115 que está em... Está em obra, né? A L-115 de Palmeira Arabeca. Está assim, deve ser feito a duplicação. Beleza? E vamos, vamos aí. E muito grato a todos vocês que assistem o canal do Tinga de Zil, pessoal. Vamos! Beleza? Vamos, irmão, aí, ó. A micro do que fizer, eu sinalizo essa obra de colocar as partes aqui, para mostrar só o olho, né? Para duplicação. Um. E. Vamos lá. 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 Vamos lá.